Eleve sua precisão a um novo patamar com a luneta Short Dot West Hunter. Para os amantes da caça e do Airsoft, a busca pela mira perfeita para melhorar sua precisão e desempenho nunca foi tão empolgante. Apresentamos a luneta Short Dot West Hunter, a parceira de confiança que levará suas aventuras a um novo nível. Comente, eu quero que lhe mandarei mais informações.